Beleza A joel, a ti be para eu pois um boquete bom A joelha te prepara e faz um boquete bom Bom, 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 bom A novinha experiente já nasceu com esse dom Bom, 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 bom A novinha experiente já nasceu com esse dom A novinha experiente já nasceu com esse dom Bom, 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 bom Tchau, tchau.